Oi, filhos. Oi, Amozi. Vai ter palma com a banana, não dá, né? 13 de dezembro de 2012, 7 meses e 18 dias de pura gostosura. É. Êêêêê! A pepê tá... Vamos conferir, Daera. Agora a gente vai saber como é que ficou a festa da Michelle. Quantos biquínios você vendeu hoje? Vários, graças a Deus. Ai, dá. É isso que você vai fazer hoje? Ai, dá. Êêêêêê! Não. Toda babada. Bom, então, a banho? Saúde! O doutor recomenda ter desempeso e caminhar pelo menos meia hora por dia. A perna da outra vendedora de biquíni, a Samara, não enxofre com os mesmos 21 centímetros. Onde você vai? Não. Malu! Chega, hein? Não vai puxar a almofada. O que foi? É um cachorrinho? Vai fazer xixi? Que foi? Que foi? Que aquela mão tá apoiada lá? Ah, então tá bom. Vai rolar, vai rolar. Vai rolar. Ixi! Tá de boa, assim, nessa posição, Fih? Não quer levantar, vai ficar aí, assim. Então tá bom. Jogou fora. Olha lá. Olha lá. Agora quero só ver. Tchau, gorda. Tchau. 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 Tchau.